Olha só essa história, gente, o Bento, um macaco prego que chegou entre a vida e a morte no bosque municipal após ser resgatado de queimadas. Tem a imagem aqui no telão? Se vier, coloca aqui pra gente, por favor. Olha, o Bento, macaquinho simpaticinho, ele passou por um tratamento... Olha essa imagem, essa aqui é uma imagem triste, tá vendo? Se você olhar assim, fala, morreu, né? Tava quase morto o macaquinho porque ele tá chamuscadinho, tá vendo? Por causa do fogo, das queimadas, tava quase morto. Aí, 40 dias, esses anjos aí do bosque municipal fizeram um trabalho com ele. E aí, ele se recuperou e veja agora o final feliz dessa história que tinha tudo para ser triste, mas a vida mudou. Veja. A gente tá aqui no CETRAS, o centro de triagem e recuperação de animais silvestres de Ribeirão Preto, que fica bem ao lado do bosque zoológico Fábio Barreto. Porque aqui na manhã desta sexta-feira teve uma boa notícia. A gente vai ver agora nas imagens do Roberto Luiz, né, que um macaco prego chamado de Bento, pelos profissionais aqui do CETRAS, ele foi retirado daqui hoje, recebeu alta e foi colocado em uma caixa de transporte com apoio da Polícia Militar Ambiental. E ele seguiu para ser solto na Mata da Graciosa, que fica na cidade de Cajuru. É lá que ele estava quando foi resgatado todo queimado. Ele passou durante 40 dias em tratamento aqui no CETRAS de Ribeirão Preto. Ele estava em uma situação bem complicada, como vai explicar para a gente o Pedro Favaretto, que é o veterinário que cuidou dele. Falando vulgarmente, chegou desenganado. Ele não tinha nenhum movimento. Ele ficou, ele estava deitado, né, a gente tem imagens da época. Ele desidratado, ele estava desnutrido, ele estava com várias queimaduras, provavelmente pelo calor, o rosto todo queimado. E a gente vem tentando, no primeiro momento, veio tentando sanar esses problemas iniciais. Outro ponto importante na recuperação do macaco prego bento foi a alimentação. Por quê? Ele chegou por aqui muito fraco e teve que ser utilizada, inclusive sonda, para ele conseguir se alimentar e se recuperar. Como explica para a gente o zootecnista Alexandre Gouveia? Inicialmente, fazer uma dieta inteirar, ou seja, através de uma sonda, onde o alimento vai direto para o sistema digestivo dele. Isso foi feito. É uma dieta líquida, mas que tem todas as quilocalorias necessárias para ele ganhar esse peso. Porque ele chegou, inclusive, até sem energia para se alimentar. Ele estava com uma inapetência. Então, através disso, nós conseguimos voltar depois o peso dele, essa energia, recuperou-se, ele recuperou essa energia. Aí ele conseguiu ter apetência novamente e começou a ingerir alimentos de forma voluntária. E diante disso, aí sim, com os cuidados médicos veterinários, setor de biologia também foi feito, todos os exames laboratoriais, ele obteve, sim, condições de uma sanidade para a soltura. E o macaco prego não foi o único resgatado durante todas essas queimadas que aconteceram aqui na nossa região. Pelo menos 30 animais chegaram até os cetras nos últimos dois meses. Um deles, inclusive, já recebeu alta também, é um tamanduá. E ele foi solto, como a gente vai observar agora nas imagens, já foi solto em uma mata aqui na nossa região. Além deste tamanduá e desses 30 animais que chegaram por aqui, aí queimados, outras dezenas chegaram aqui nos cetras machucados. E a expectativa é terminar com mais de mil atendimentos aqui nos cetras Ribeirão Preto, uma situação inédita. E todos por aqui torcem para que isso não aconteça mais em 2025. Sempre tem alguns eventos climáticos ao extremo acontecendo, ou enchentes, ou fogo, uma seca muito prolongada. Isso diminui a oferta de alimentos desses animais silvestres, que eles precisam desses alimentos, precisam dessas áreas para sobrevivência. E onde tem esse conflito com os seres humanos, nós seres humanos. Então, é difícil você ter essa expectativa de zerar isso. Com certeza, infelizmente, não vai acontecer. Mas, pelo menos, mitigar isso, diminuir essa entrada tão abrupta que foi. Nos meus 22 anos de carreira, esse ano foi o mais cruel. Porque já foram mil animais atendidos, pelo menos aqui nos cetras, desses, 33 em estado grave por queimaduras. E são tratamentos longos, demorados e dolorosos. O tratamento de queimadura demora muito. Então, foi um ano pesado, extremamente pesado. Mas, assim, infelizmente, a gente tem conta com uma boa equipe e a gente está hoje com um resultado positivo. Que é o que dá energia para que a gente continue atendendo. Porque, infelizmente, é natural da nossa profissão a perda. Perder é natural. Mas, quando a gente tem uma vitória dessa daí, a gente acaba conseguindo equilibrar um pouquinho a balança. E é um ciclo. Você sabe que uma hora, infelizmente, você acaba perdendo, como ele falou. Mas, perder da forma que nós estamos perdendo, que é para queimadas, para essa situação de seca, esses incêndios que são criminosos. Isso que dói mais. Porque, você imagina, eles estão ali no habitat natural deles. E, na hora que o fogo começa, eu fui... Vem comigo na trilha, por favor, pescoço de galo. A hora que o fogo começa, eu passei, fui numa propriedade que foi completamente devastada pelo incêndio. E o dono me explicou. Ele falou, Valentim, quando você está no meio do incêndio, é algo que não tem como você imaginar. Porque o fogo, ele vem de uma vez com o vento. Ele vem muito rápido. Ele vem consumindo tudo. Vem arrebentando com tudo. E a hora que você fica no meio desse fogaréu, você não sabe para onde correr. Porque, ainda nós, seres humanos, que somos animais racionais, nós que temos aí o raciocínio para tentar pensar... Quantas pessoas, infelizmente, morrem em queimadas como essa, Brasil afora. E aí você fala, vou para lá, vou para cá. Você calcula e tenta fugir. O animal, ele não tem, infelizmente, esse mesmo raciocínio. Ele vai tentar fugir, mas muitas vezes ele vai de encontro com o fogo. E o fogo cerca e ele é consumido, né, carbonizado, infelizmente, no meio desse incêndio. Lá, nessa propriedade que eu fui, eram, acho que, sete animais, né, morcego, nós fomos lá. Acho que cinco morreram, né? Por quê? Porque ele soltou na hora. O dono teve a habilidade, a destreza de abrir todas as gaiolas, as criações. Soltou galinhas, soltou tudo, soltou os porcos. Mas os animais correram para o lado do fogo, né, na hora. E aí, infelizmente, eles morrem. Ainda bem que nós temos bons exemplos, como o Bento, que estava assim. E agora está Serelepe, nessa altura, no meio da natureza. E com a volta das chuvas, que essas queimadas, que elas acabem, né? E que os bandidos que põem fogo, né, nessas áreas, que eles vão para a cadeia.